Oi! Eu queria que a minha futebol beira. Eu já vou esperar pelo meu feijão, meu peixe e o tapão que a Ilva vai mandar pra mim. Eu já acho que a minha futebol beira. Ela não mandava o futebol beira, minha menina. Aqui é o Forte Caxias, quartel-general do Exército Brasileiro. Aqui é o Forte Caxias. E o quartel do exército aqui em Brasília, capital federal. E aqui é a fonte de cristais, fechando.